Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje eu estou aqui para falar a respeito da bomba manual para PCP Hoje nós vamos mostrar para vocês como adquirir uma bomba manual no Aliexpress pagando bem barato mesmo Vale a pena você assistir esse vídeo até o final Vale a pena você ver as vantagens que tem você comprar no Aliexpress a bomba manual de PCP Oi meus amigos, para quem está com saudade da sua catinha está ela aqui com um cilindro chinês regulado, top de linha que rende aproximadamente 150 tiros, tá bom? Para você encher esse cilindro com a bomba manual exige um grande esforço você vai usar no mínimo 350 bombadas para chegar a 200 bar e para chegar a 250 ou 300 bar vai quase dobrar isso aí vai dar quase 700 bombadas, tá? Porque quando passa a 200 bar a bomba fica mais pesada a bomba fica mais difícil de acionar mas sim com uma bomba manual você consegue encher o cilindro aqui nesse cilindro chinês vale a pena você ter um cilindro desse vou deixar de lado, hoje eu não vou usar a sua catinha, vou colocar ela aqui estou aqui para mostrar para vocês a bomba manual e como eu transporto ela bom meus amigos, isso aqui é uma bolsa de raquete de tênis, tá? ela é bem compacta, aquela raquete que o pessoal usa para jogar tênis, tênis de quadra, né? então ela é dividida em duas partes aqui eu carrego a caçadora tá? com cilindro pequeno, também cabe com cilindro grande cano de 17 polegadas vou colocá-la aqui do lado e aqui eu carrego a bomba, tá? aqui eu transporto a bomba manual a bomba manual ela vem com engate rápido esse engate rápido aqui serve para você encher o cilindro grande aqui, ó você engata aqui, ok? você encheu o cilindro grande e está aqui o bico da caçadora que também tem uma adaptação, um engate rápido aqui que eu uso para encher a caçadora, ok? e aqui o pé da bomba, tá? então a bomba aqui é mangueira e o pé da bomba eu retiro aqui uma bomba bem simples é dois parafusos Allen aqui, porque você vai usar uma chave Allen se não me engano é número 4 ou 3 a gente já vai ver isso já vou instalar aqui, ó vou colocar aqui do lado a bomba instalei o pé vou conversar com vocês um pouquinho a respeito a essa bomba por que eu escolhi essa bomba? essa é uma bomba muito barata ela na China, entregue aqui no Brasil ela vai chegar então de 250 a 300 reais vale muito a pena, mesmo que ela dê problema com um ano, um ano e meio ela é muito barata de você dar manutenção nela muito barato e se ela der problema, ela é tão barata que vale a pena você jogar fora e comprar outra mas eu escolhi ela porque ela é toda inox vocês podem ver que ela é inox de fora a fora peças em latão então ela não vai enferrujar não vai apresentar problema tão cedo, tá bom? então vale a pena comprar essa bomba apenas pelo preço e pelo material utilizado nela que é o inox mas falando em manutenção as peças delas são muito baratas para você dar manutenção nela então é outro item que vale a pena você ter uma bomba dessa ela vem também com um filtro tá aqui um filtro, pequeno filtro de espuma que não deixa passar sujeira para o cilindro isso é importante vem também com engate rápido aqui que você coloca no caso aqui tem um adaptador aqui tem um adaptador aqui esse engate rápido eu coloco para ficar mais fácil para mim utilizar na caçadora coloquei aqui então agora eu consigo encher a caçadora aqui e também consigo encher o cilindro chinês uma coisa que eu notei é o seguinte para cada bombada é um CC então para mim encher um cilindro pequeno da caçadora do 0 até 200 bar eu vou gastar em média 140 bombadas porque ele é 140 CC de 0 até 200 bar fiz bem isso daí o cilindro grande aqui nesse caso é 350 CC eu vou gastar em torno de 350 bombadas do 0 até 200 bar quando passa de 200 bar a bomba fica pesada e a quantidade de bombada dobra ou seja se você tem que encher mais 100 bar você vai dar em torno de 200 bombadas para chegar até 300 bar no caso da caçadora para me encher ela até 250 bar eu tenho que dar mais 100 bombadas então para me encher o cilindro da caçadora até 250 bar eu vou dar em média 250 bombadas no caso dessa daqui eu vou dar aproximadamente 350 mais 200 tá então são 550 bombadas para chegar até 300 bar ok vocês estão entendendo o que eu quero dizer quando chega em 200 bar é fácil passou de 200 bar o sacrifício é maior porém a bomba aguenta a bomba consegue fazer isso só que você tem que dar mais prazo de descanso para ela ou seja você tem que deixá-la esfriar então a cada 50 bombadas mais ou menos você tem que esperar ela esfriar tá toda a bomba manual é assim e toda a bomba precisa ser lubrificada tá você deve colocar óleo de silicone uma gotinha só aqui em cima tem um furinho aqui você coloca uma gotinha de óleo de silicone aqui antes de começar o serviço antes de começar a bombar no caso ela já está lubrificada eu vou bombar aqui a caçadora pequena para o vídeo não ficar longo tá vou colocar isso aqui porque são aproximadamente 550 bombadas eu não vou dar conta de encher essa carabina aqui no vídeo mas eu vou encher aqui a caçadora pequena ó lá ela está com 80 bar ok e eu vou encher com a bomba manual primeira coisa já está aqui o bico vou colocar aqui o engate rápido né está firme vou fechar a sangria aqui ó está bem fechadinha a sangria lembrem que ela está com 80 bar tá bom para você utilizar a bomba manual você precisa usar as pernas e o peso do seu tronco tá você não vai fazer esforço com as mãos e sim com o seu tronco você vai agachar com as pernas encolher os joelhos e jogar o seu peso em cima da bomba é está com 80 bar o cilindro e vou fechar aqui a sangria e vou começar a bombar tem que prestar atenção para ver se não está vazando o ar senão você vai ficar bombando aqui bombando aqui e nunca vai encher a carabina está tudo certinho aqui com essa bomba vamos lá ó levanta-se até em cima dobra-se o joelho ó ó ó bom meus amigos você vê que eu já dei 50 bombadas cada 50 bombadas eu espero um minuto para a bomba esfriar tá a carabina já estava com 80 bar agora que chegou em 100 bar tá é estava com 80 agora que chegou com 100 bar foram 50 bombadas apenas para encher a mangueira e colocar 20 bar aqui na carabina ok ó lá ó tá com 100 bar também na carabina vamos esperar um minuto mais ou menos ganhar fôlego e vamos mais 50 bombadas ok bom vamos lá vamos dar mais 50 bombadas vamos aqui vamos lá vamos lá E aí Tchau! A bomba já esquentou Coloquei a mão aqui A bomba já esquentou mais que o normal E já está Em 160 bar 160 bar Deixa eu pegar a cadeira aqui Vamos lá Ok 1 2 50 Já foram 150 bombadas 200 bar Certinho E a bomba esquentou Vantagem da bomba de inox É que você pode pegar com a mão Assim Tranquilo que não vai Vou pegar com a mão Tranquilo que não vai ferrujar Mais fácil de você cuidar Vamos lá Então mais 50 bombadas Agora vai ser bem pesado Tá bom Tá em cima Desce Tá em cima Desce 3 4 50 50 Olha Foram 200 bombadas É extremamente cansativo Se 200 bombadas Eu já estou cansado assim Imagina 550 nessa daqui Porém É o método Mais barato Para você encher uma carabina de PCP Uma bomba dessa Custa 300 reais Está bem quente 250 bar Então Com 200 bombadas Eu enchi o cilindro da caçadora Cilindro pequeno Confesso a vocês Você tem que fazer Metade do amarelo Está bom E agora E agora Vamos esvaziar a mangueira Abre isso aqui Pronto E Retira-se O bico É isso aí Gente Vamos ver aqui A carabina Está com 250 bar Ok Vamos fazer um disparo Aqui Está fria Burdoada Está pronto Está bacida Pronta para uso Vou ensinar agora A vocês A como comprar Essa bomba Meus amigos Um grande abraço E fiquem até o final do vídeo Está bom Essa bomba É comprada No Malek Express É um site Confiável Um site Que entrega No mundo inteiro Inclusive no Brasil Primeira coisa É você entrar no Aliexpress Você vai digitar aqui Na primeira página Aliexpress Você encontrou O Aliexpress Você vai digitar Bomba PCP Quando você digitar Bomba PCP Vai aparecer Várias e várias Bombas Muitas bombas Aqui Inocontáveis Bombas Está bom Mas o que interessa Para vocês É as bombas Mais vendidas Então você vai clicar Em pedidos E vai aparecer Aqui as bombas Mais vendidas Então vamos Ao que interessa Aqui Tem essa bomba Que é mais vendida Tem 522 Bombas vendidas E vamos entrar aqui E verificar Duas coisas Que é muito importante Primeiro Ela Vem da China Está escrito aqui Você vai escolher China Depois vai escolher Aqui embaixo Mona Uma peça Então para vocês Verem Custa 74 dólares E a entrega No Brasil Via EMS Que é um tipo Um Sedex Internacional 76 dólares Você coloca Clica aqui Vamos abaixar Aqui Vamos ver Se tem comprador Brasileiro Vamos aqui Embaixo Pode ver Que tem muito poucas Vendas aqui Para o Brasil Mas independente Disso Vamos clicar Em adicionar Ao carrinho Você adicionar Você adicionou O carrinho Ok Volta para cá E vamos procurar Uma outra bomba Aqui Uma outra bomba Barata No caso Dessa daqui Ó Tem 350 Bombas vendidas Está aqui ó Pedidos Né 223 pessoas Deram nota Para essa bomba E ela é uma bomba De 300 bar Igual a outra lá Então vamos clicar aqui E vamos verificar Essa bomba Ó Ela custa de 26 dólares 0.40 30 dólares Ela é despachada Da China Você clica na China Eu gosto da bomba Em inox É mais fácil Da manutenção Ela enferruja menos E eu acho mais bonito Então você clica aqui Na bomba de inox Vocês podem ver Que a bomba de inox Custa 26 dólares 0.40 centavos E o frete Custa 29 dólares 0.28 centavos De dólares Né Ele é enviado Via ePAC É tipo um Um econômico Da China Para cá Demora de 20 a 30 dias Para chegar Aqui no Brasil Mas vamos Ao que interessa Vamos ver se tem Comprador brasileiro Você vai Deixar lá em braxo Vocês vão ver Que tem muitos Compradores brasileiros Ó Ó aqui ó 1 2 3 Tá 4 5 6 7 8 9 Então só na primeira Página tem 9 compradores Brasileiro Quer dizer que é Um É um Vendedor confiável Você vai clicar aqui E você vai Digitar em Adicionar ao carrinho Ok Você adicionou o carrinho Desculpa Você adicionou o carrinho Você vai lá ver Carrinho de compra Então aqui no carrinho de compra Você vai comparar Um e outro Essa aqui Custou 26 dólares Mais o frete Ficou em 55 dólares Total E 68 Centavos Esse é o Desse vendedor Aqui ó BR É Electric Store Tá E Aqui esse de baixo Que é esse outro Vendedor Ficou em 150 dólares Como a gente quer comprar Um produto barato A gente vai nesse Vendedor aqui A gente vai clicar em Comprar tudo Desse vendedor Que é o mais barato Que custa 55 dólares Você vai Inserir o seu endereço De entrega No caso da sua casa No seu escritório Onde você achar melhor No caso já tem O meu endereço aqui Já coloquei E a forma de pagamento Você pode escolher Cartão de crédito Lembrando que No cartão de crédito Internacional Você não consegue parcelar Você vai pagar O preço Cheio Normal Você consegue escolher O boleto bancário E você consegue escolher Transferência bancária No meu caso Eu vou escolher Boleto bancário Ele vai pedir Seu CPF Eu vou digitar o meu aqui Né E Vamos clicar lá Em comprar Aqui ó Confirmar e pagar Ele vai ser direcionado Para uma próxima página Aqui ó Seu pedido foi Aceito com sucesso E vai aparecer aqui No caso aqui Os códigos de barros Para você Pode copiar Pagar pela internet No caso é o Santander Que você vai pagar O Alec Express Pagamento via Ebanics Eu não sei como é Onde é isso Mas é um parceiro Do Alec Express Aqui está meu endereço E aqui está o avalista O beneficiário O vencimento desse boleto É o dia 3 do 3 E apenas vou pagar Tudo 217.98 De reais Vou pagar 217 Reais Vale a pena ter uma bomba dessa Essa bomba é muito barata Vocês podem ver aqui Que a taxa de câmbio utilizada Foi de 3.9 E o IOF de inclusão De 83 centavos Que resultou Em 3.91 centavos De reais o dólar Então está aqui o endereço Basta você pagar o boleto Em torno de 20 a 40 dias Essa bomba está chegando Na sua casa Pode ser que dê Imposto de importação Pode ser que dê Imposto de importação Mas mesmo que dê Um imposto de importação De 60% Ainda vale a pena Porque ela vai custar 350 reais No máximo Então vale a pena Você comprar essa bomba sim Espero que tenham gostado Desse vídeo meus amigos Muito obrigado Fica com Deus Um grande abraço Até mais Tchau